Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde por fazer o vídeo do canal agora, porque como eu costumo falar pra vocês, muitas pessoas me perguntam Diana, como é que você faz esses vídeos? Você inspira antes? Você vê alguma coisa? É na hora. As ideias surgem na hora. Eu não vou aqui já pensando que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Na hora que eu sento ali com minha mãe, é que surge, é automático, né? Dizer pra vocês, algumas pessoas andaram perguntando, que a minha mãe fez os exames, eu tô esperando o resultado. O bom é que parou já o sangramento que ela tava tendo, né gente, na urina. Então, graças a Deus, isso já parou, já eliminou, terminou o antibiótico dela hoje. Eu acho que agora com dois ou três dias, ela vai repetir aí o sumário da urina, vai fazer outros exames pra ver. Porque o médico que fez a ultrassom nela, não conseguiu detectar nada, nada, nada. Ele disse que aparentemente tava bem, tal, tal. Ela vai fazer outro exame pra ver. Ela tá sentadinha ali na sala agora, assistindo televisão, né? Tá um pouco inquieta hoje, não sei porquê, tá pra lá e pra cá. E eu deixo ela no tempinho dela, deixo ela pro quarto, pra sala, pro quarto, pra sala. E é assim que ela fica, né? Hoje tentou assim dar aquela mudada de humor, e eu mais a menina que me ajuda aqui em casa. Aí já quebramos o gelo, já começamos a brincar e tal, a falar, coisinha assim de engraçada. Daí ela já voltou ao normal dela, mas vamos lá, vamos lá ver o que é que ela tá fazendo. Vamos fazer um videozinho aí com vocês, um videozinho da tarde tão esperado, né, que as pessoas gostem assim. Alô, gente! Eu vou... Hã? Eu tô o quê? Deixa eu ligar aqui a televisão um pouquinho. Por quê? Eu tô ficando doida? É. Por quê? Eu não grite desgraçado desse. Eu não gritei não, eu falei, alô, gente. Ah, Marinha, chegou a ser óbvio que eu vou lhe montar. Ó, dona Curuca, ó. Curuca? É. Ó, boca de sacola, fala mais baixo, que aqui ninguém é surdo. Ó, obrigada, dona Curuca. É, dona Curuca. Ela tá certa. A senhora gostou, foi? Adorei. E foi? Pessoal, tem muita gente aqui perguntando como é que tá a minha mãe, como é que tá a saúde da minha mãe. Eu não vou falar nada, porque quem tem, quem sente as coisas, ela não vou deixar que ela fale pra vocês o que é que ela tá falando. Eu tô boa, tô quase boa, graças a Deus, ó. Tá quase boa? Tá, porra, esse cabelo branco. Tá lindo, o povo quer saber como é que a senhora tá de saúde. Bem, graças a Deus, tive ruim. Porque teve umas pessoas falando aí na internet que disse que a senhora não tava mexendo o braço, não. Foi bem. Foi, hein. Mexa o braço aí, peraí, Zê. Tá, né, tá mexendo. Diz que a senhora não tava mexendo as pernas, não. Aí, gente, mexendo as pernas. Pessoal, vocês da internet, muitas vezes, falam que não sabem. Né? Vocês tão igual o povo fofoqueiro aqui da minha cidade. Aqui na minha cidade, quando a gente não faz, eles inventam o que a gente faz. Não é, mãe? Eu acho que é. Até minha mãe fica na janela inventando as coisas da vida dos outros. Tem dia que minha mãe passa o dia todo ali na janela fofocando na vida dos outros. E, às vezes, as pessoas passam... Tá contando os urubus, 1055 urubus. Onde? Ali aí. Passou 1055, foi? Foi. É um mês e a senhora fica contando. Olha lá, minha mãe, vai, entendeu? Repara. Daqui a pouco chegar o... Vai. Olha que altura. É interessante, né, gente? Esse negócio de urubu. É obra de Deus, é. É, obra de Deus. Uma vez eu te vi. Porque vai um avião, o motorista vai dentro, acontece do que acontece. E o urubu vira naquela... anda naquelas condições, meu pai. Ele é pesado, ele é pesado. Uma vez, Antério, matou um urubu, eu reitei com ele, danei com ele. Pai, matou um, foi? Foi. Pra quê? Sei lá, ia passando, não sei como o diabo foi. Meteu o revólver e derrubou o povo do urubu. Ei, mas eu me danei. Nem dormi mais ele essa noite. Não dormiu mais ele, só por causa do urubu? Foi. Tadinho, o bichinho ficou sem namorar por causa de urubu. Hoje, Azul. Que porra de namorar. Tadinho de urubu catando, coitadinho. Comida, resto de coisa. Pessoal, deixa eu contar. Minha mãe falou aqui pra vocês do urubu e agora eu lembrei, né? Eu lembrei que eu fui a maior criadora de urubu aqui do estado da Bahia. Nós tínhamos, minha mãe tinha um terreno ali perto da ponte, né? Era um terreno grande e lá eu coloquei um barracão muito grande e comecei a criar muitos urubus. Então, eu tinha vários funcionários. Nós, a gente, debaixo da asa dele, a gente coloca um motor. Quanto da mentira. Nunca pensei na vida de ter uma filha mentirosa. É por isso que os mineirinhos chamam ela de mentirosa. Os mineirinhos chamam, é? Ah, se eu pego esses mineiros. Você vai fazer o quê? Os mineiros ricos pra pôr? Oxe, eu pego um buru com minha bolsinha azul. Ai, ai. Os pequenininhos, a Diana é mentirosa. Eles falam aí. Ah, meu Deus, eu já não tô gostando disso. Aí, gente, então eu tinha vários funcionários nesse barracão. A gente pegava o urubu e a gente coloca um motorzinho debaixo da asa dele. Não é, mãe? Eu não sei disso, não. Aqui, mãe é prova viva aqui. Nós colocamos mais de 150 mil motores, assim, embaixo da asa do urubu. Que é pra dar impacto e ele voar mais alto ainda. Então, eu fui uma domadora, fui uma criadora de urubu aqui na região. Eu lembro que quando teve uma seca muito grande aqui, em 1900 e... Não sei, foi em 97, 94? Eu não sei, foi uma data dessa aí. Morreu muito gado aqui. E os fazendeiros ligavam pra mim. Adriana, tem como você soltar aí do galpão os urubus que você cria aí? Eu soltava mais de 300 mil urubus pra eles irem pra fazenda comer essas vacas. Porque morreu muito gado aqui na seca. Não foi, mãe? Não. Mentira. Mentira do povo. Mete na sua cabeça e você criou uma grande mentirosa também. Tô pra expulsar da minha casa. Eu não gosto de gente mentirosa. Por quê? Eu não gosto de gente mentirosa. Mas eu não tô mentindo, não. Eu tô contando aquilo que aconteceu. Quem falou pra você? Não. O negócio do urubu não era verdade? Não. Eu não era criadora de urubu aqui em Taju? Nunca vi não, só se era escondido. Não. É tanto, gente, que o povo chamava eu Adriana do Urubu. Aí falava assim, é Adriana, filha de Dona Nair do Urubu. Falava bem assim. O pessoal às vezes confundia. Pensava que era minha mãe que criava o urubu. Mas não era, era eu. Que era eu que colocava os motorzinhos debaixo das asas do urubu. Dos urubus. Então, teve uma vez que um amigo meu, ele matou um urubu e eu não sabia. Aí falou assim, o urubu esse que ele matou pesou uns 35 quilos. Aí ele falou assim, Adriana, eu queria que você fosse lá na minha casa hoje. Vai chegar o meu padrinho e eu queria que você conhecesse o meu padrinho. Ele é muito engraçado, ele conta muitas histórias. Vai lá comer uma galinha com nós. E eu fui. Quando chegou lá, que eu sentei na mesa. Ele trouxe o almoço e eu vim, botou um negócio. Eu achei a carne, não estava parecendo com o de frango, não. Estava meio escura. Só que eu fui muito inteligente. Debaixo do couro, assim, e da asa. Eu passava o fio por ali. Pela asa, para botar lá no motor. Quando eu peguei uma asa daquela, eu botei no meu prato. Aí que eu parti, tinha um pedaço do fio que eu coloquei. Ah, amor. Eu saí assim fora, peguei minha bolsinha azul. Quando ele viu eu pegando em minha bolsinha azul, esparramou gente por tudo quanto é canto. Não foi, mãe? Eu não vi, não. Diabo, tanta mentira. Eu estou cheia. Esparramou gente por tudo quanto é canto lá na casa dele. Eu falei, mas rapaz, você matou o urubu que eu criei, rapaz. O urubu meu que é de fazer a limpeza na cidade. É, menina, eu não fiquei em mim, não. Eu quase mato o cara, quase. Se não fosse um amigo meu, chegou, tomou a bolsinha azul da minha mão e guardou. Não foi, mãe? Olha aí. O que você diz, não foi, eu vou dizer foi e dizer cuviteira. Ele não fala não, ele não acredita na senhora. Não acredita não. Eu não acredito em gente mentirosa. Eu odeio gente mentirosa. E eu sou mentirosa? Está em primeiro lugar. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso para vocês. Uma semana abençoada para todos nós. Que Deus continue intercedendo pela saúde de todos. Beijo grande. Beijo grande.